A CIDADE NO BRASIL Então os merengue aí... Como é que se chama? Cecília. Bem-vinda Cecília. Carina. Carina. E vamos comer muito? Uma de chicharros para a entrada, as lavas, uma de filetes, uma de caldo e uma da alfusão. Isso. É só isso. Não sei se não tem. Vamos, garantidamente. Mas já chega. Umas postinhas da próxima. As lapas é pouco. Tem que ser mais lapas. Não, vamos lá. Uma dose é... Uma dose é uma chapa. Imagina, tem esse pé. Ai, parece que era que era feita. Como é que se chama a sua cunhada? Carina. Carina. Vire-se para aqui, só para ter um... Ah, só pode entrar? Posso entrar? Que peixe é esse? Esse é o cántaro. O cántaro? Sim, sim. E nós vamos comer isso o quê? Grelhado, frito, cozido? A ceia é grelhada. O seu pedido é grelhado. Ah, tudo grelhado é grelhado. Isto ainda não é a reportagem. Nós estamos a preparar a reportagem. Ah. Depois viemos cá com outras máquinas. Mas olhe que... Não sabia. Isso é para tirar as escamas. É. Peixe fresco. Ah, claro. E é mais daqui o peixe? O peixe é daqui? O peixe é daqui? Ah, é. Mesmo da Ribeira? Não, é daqui. Tem pescadores aqui em Ribeira. Ah, claro. Pois nós estivemos lá, sabe? É tudo lá, não é? E está morto o peixe? Um peixe. Um peixe, não é? É que eu acho que ele... Eu vejo tanto a mexer... Hoje há a festa lá, não é, hein? Claro que o peixe, eu acho que é. Aqui não. Aqui hoje não há para não. Aqui não. Este não há peixe. E o menino, quem é? É meu. É seu? É. E o que é que está aí dentro do peixe, caramba? São as miudezas. Olha que tão bem preparado. Que maravilha. E as tríplas. Esse é o alpancinho, não é? Claro. Não. O alpancinho é esse que vai preparar agora, não é? Aí é. Também já tem muita prática, não é? Não. Pode ser. Nesse é só passar luz por água, não é? Não. É preciso de agarro, só que não vejo. Ah. Mas isso é água corrente, muita água, vai passando. Mas isso é água corrente, muita água, vai passando. Mas isso é água corrente, não é? E o alpancinho é só passar. Não é? Não. Não. Obrigado.